Estamos de volta com o nosso canal. E hoje, com todos os monstres, vamos provar o rosto. Vamos provar todos os sabores. Vai começar com esse cabelo. Copo, né? Vou pegar. Tem que pegar. Copo. Tem que mostrar a cor pra ver como que ele é. Se tomar direto na lata, não dá pra ver a cor dele. Tem que botar no copo. Vou abrir. Dá pra ver bem? Parece suco de uva. Parece escuro no vídeo, Gabi, amor. Mas é que parece que tá mais claro. Limbaz. Deixa eu ver. Hum, gostoso. Um gosto bem doce. Sabe bala de uva? Parece bala de uva. Nossa, é gozinho bala de uva. Gostoso esse. Tomar muito, que eu tenho muito ainda pra tomar. Vamos pro próximo. Cadê o próximo copo? Vou abrir. Esse aqui eu nunca tomei. De manga. Manga. É azul ou ele é outra cor? Qual que é? Aquele mango louco? É. Ele é bonito. Tem cabelo aqui do lado. É, ele é mexicano. Cheiro de manga. Dile de los muertos. Esse eu não sei se eu vou gostar muito. Quem gosta de manga... Bonito. Deve adorar esse aqui. Eu gosto. Sustou? É bom. Pior que é bom. É bem doce. Eu achei bom. Todos são bem doces. Mas o de uva é mais gostoso. Mas sabe o que é engraçado? Todos... Ele é doce. Mas aqui tá escrito sem açúcar. Esse aqui não. Mas qual que eles deram açúcar? Esse aqui também. Aqui, ó. Sem açúcar. Bem escrito. Esse aqui. Não é escrito, não. Tem açúcar. Mas esse aqui tá escrito sem açúcar. É bem doce. O que que ele usa? Essa é a doce, Ante? O que é isso? Qual você gostou? Qual dos dois? De uva. Eu vou no de... Ah, os dois é bom. Eu vou no de manga. Só pra contrariar o C. Só pra contrariar eu. Vamos pro próximo, Raul? Eu vou escolher esse daqui. Acho que é de laranja. Eu vou escolher esse daqui. Eu nunca provei. Nunca tomei esse. Também não sei do que é. Não tá escrito. Vou tomar. Espera aí. Será que tem gol de planta? Esse é bom. Nossa, eu acho que esse que é meu favorito. Deixa eu ver. Por enquanto, esse tá ganhando. Nunca tomei esse também. Tô ansiosa. Meu favorito. Por enquanto, esse é meu favorito. Delicioso. Bom, né? É bom. Bom demais esse aqui. Pega o teu. Aqui o copo. Ok, será que vai ganhar nessa disputa? Vamos lá. Qual que é a cor desse? Será? Eu achei que era azul. Me enganou. Eu fui enganada. Amarelo. Parece mijo. Eu ia falar, tem cor de xixi. Eu não vou tomar esse, não. Guaraná. Sabor do Guaraná. Não, não parece Guaraná. Parece. Não. É Guaraná, Gabi? Esse tem gosto mais de... Tatuína. Já tomaram Tatuína? Aquele refrigerante? Tem gosto de Red Bull. Sei que... Red Bull. Red Bull da... O que eu menos gostei até agora? Esse. Ele é o mais normal, assim, tem mais gosto de... Sei lá. Porque você imagina, eu vou tomar energético. Esse tem mais gosto, assim, parece... Sei lá. Tá bom, na disputa entre esse e esse e qual? Laranja. Laranja. Aí não sei vocês, né? Vocês podem estar contrariando nós. Falando agora. Mas meninas, tá errada. Porque aquele era melhor. Eu ainda. Mas eu ainda. Vamos pro próximo. Vocês comentem aí embaixo qual é o favorito. Agora você começa escolhendo. Eu escolhi esse aqui. Verde com dragão. Nunca tomei. Vou pegar esse verde pra saber qual a diferença desse verde com esse verde. É, dá pra concorrer. Qual é mais gostoso? O descrito. Dragon Ice. Sim. Esse não tem dragão. Eu fiz esse gelo. Sem açúcar. Ultra Paradise. Hum, paradigma. Então, vamos lá. Vamos nessa. Eita, boa aí, ó. Na minha perna. Eu sempre tive dúvida de saber qual a diferença do verde. Eu sempre achei que era tudo igual. Que era o mesmo, na verdade. Quando eu vinha no mercado. Toda vez que eu coloco, eu derrubo o cacá. Olha lá. Bonito. Deixa eu ver. Ah, o meu não é verde. Não? É um laranja, mas não laranja. Mais escuro. E... Será que eu vou gostar mais desse? Deixa eu experimentar. Limão. Menta. Hortelã. Será que é o melhor problema dele, né? Maçã. É ruim. Eu acho que... Não, eu gostei. Peraí. Não. Eu agradeço aqui. Não. Não, não, não. Joca, eu nem gosto de maçã, mas... Eu não sei o que é isso, mas eu não gostei. Ai, Gabi, o que é isso? Impressionante. O que é isso? Eu acho que eu ia ouvir a fruta. O que é isso? Socorro. Se diga. Mijo. Esse é ruim. Maçã verde. Maçã verde. Sabe aquela bala de maçã verde? Esse aqui. Caralho, o que é isso aqui? Maravilhoso. Tô fora. Tô fora. Isso tá engraçado. Ou esse aqui. Pensem duas vezes antes de comprar, porque ele é bem difícil de beber. Dragon ice. Ah, chá gelado. Limão. Chá gelado de limão. Tá explicado. Chá quente. Eu não gosto de chá gelado. É igual pra tomar café gelado. Ah, me não me gusta. I don't like this. No, no. Explica inglês, gente. I don't... Eu não quero este. Tá fazendo desafio isso aqui. Quem toma tudo isso aqui. Sabe aqui? Então, esse aqui, então, vamos fazer versus, qual vence? Maçã verde. Verde. Com certeza. Vamos pro próximo. Agora, é minha vez de escolher. Tem mais dois. Tá, qual você vai escolher? Esse branco aqui. Então, o que sobrou pra mim, né? Esse daqui. O que que é? O que é isso? Espirou toda a minha cara. Ah, cheiroso. Eu cheiro assim, ué. Cor de Guaraná. Gosto de Guaraná. Mas, só que com gostinho de energético. Esse aqui é do quê? Você vê que é parecido com aquele que eu te compreendei? Qual que é aquele que tem gosto de Guaraná também? Você não gostou? Não, é bom. Eu gosto desse. Eu gosto desse, mas eu gosto. Ultra, tá escrito. Esse aqui é parecido com esse. É parecido, sim. Ainda eu acho melhor. Mais forte, né? Talvez. Esse aqui não parece... Não sei se parece pêssego. Um pouquinho dozeidinho do limão. Maçã, será? Maçã, sim. Sei lá, tem vários sabores. Eu não consigo decidir qual é. Comente aí embaixo o sabor. Você sabe, porque eu não sei. Juro, não sei. Dos dois, esse daqui. Esse aqui é o bruto de Guaraná. E eu preciso esse. E aí, encerrado o vídeo? Que encerrado? Agora não vai fazer o Super Monster? Super Monster? Ela vai misturar todos eles em um copo. E aí vai virar o Super Monster? Como será que vai ser? Vai ser bom ou vai ser ruim? Qual venceu? De todos. Pra mim... Qual é o seu favorito de todos? O laranja, eu adorei. Eu adorei o laranja. Eu não vou fazer o favorito. Foi o meu favorito. Eu achei que era o roxo. Juro, o Dilma também... Nossa, eu não consigo largar dele. Ele é divino. O favorito é o roxo. É os dois. E o meu é o laranja. Nós já decidimos isso. Eu não vou dividir, porque os dois é o meu favorito. E licença daqui. E chegou a hora da criação. Vamos começar. Um copo desse. Lindinha. Florzinha. Docinho. São as meninas super poderosas. Macapro louco, pode botar. Professor de Rafale. Toda florinda. E o chave. Vamos experimentar. Nossa, tá babulhando. Eu tô com medo. A cor ficou marrom. Com a cara desse chá aqui, ó. Juntou tudo que ficou doce. E ninguém sabe o que é. É verdade. Aqui se sente o azedo. Aqui o doce. E aqui o salgado. E hoje a gente não vai dormir. Porque já são uma hora da manhã. Três horas já. Três horas da manhã. E nós estamos tomando energético. Hoje a gente não vai dormir à noite. Vamos conversar, né? Hoje a gente vai dormir. Vamos conversar. Que pasta é essa? Eu e ele. Não era assim. Não era. Encerrado. Vamos encerrar o vídeo. Agora eu vou terminar de beber um. Você escolheu um pra terminar de beber. Tá bom. Esse aqui. Eu adorei também. Pronto. Encerrado. Quem gostou do vídeo, curte. Se inscreve no canal, curte também. E aí se inscreve no canal pra ter mais vídeos. Comenta o vídeo. Qual o seu favorito? Ative o sininho. Porque a gente vai fazer vídeo toda semana agora. Beijo. Até o próximo vídeo. Beijo.